A professora tá jogando no time deles, né, ó. Bom, aí a gente vai ter que fazer um que as pessoas vão perder. Professora, calma, professora, calma, professora! Calma, professora! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Um a um, quem fizer dois ganha, hein? E o goleiro já tinha seu goleiro, senhor Dando. Boa, boa, boa. Aí, aí. Boa, boa, boa. O pessoal tá salvando tudo. Aí, de joelho. Infelizmente, meu colega de time não contribuiu. O Luciano teve uma atuação realmente desastrosa. Desculpa, derrubar o seu nome, mas foi roubado. A gente tinha medo de encontrar a comunidade que não conhecesse futebol. Na verdade, nós esquecimos de avisar do Luciano que era futebol. Já se livra agora, na mistura do Caldeirão, personagem fundamental nessa nossa aventura amazônica. Aqui, ó, as margens do Tapajós, do Pará. Carlos Travá. Esse cara, silenciosamente, faz um trabalho muito importante no Brasil. Um trabalho de preservação da cultura indígena brasileira. Esse cara troca a partir de índios isolados e recente contato da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Primeiro, obrigado, cara. Eu queria te agradecer em nome da FUNAI. Eu sei que você tem sido da FUNAI. Eu queria te explicar por que eu estou aqui. É uma vontade antiga, porque eu tenho muito respeito por que a FUNAI faz, preservando a cultura de quem chegou primeiro no Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil vivendo um dos mais importantes da história do futebol, ou seja, o campeonato mais importante de futebol rolando no Brasil, a Copa do Mundo da FIFA rolando no Brasil. Então, eu falei, bicho, quem são os únicos brasileiros que não sabem o que é uma Copa do Mundo? Ou que não sabem o que é uma bola? Ou que não conhecem? Ronaldo. O Brasil, o Brasil, o Brasil. Obrigado por assistir.